Olá, Alcatéia! Aqui que você fala o Lobo. Aqui é a Pamis. E este é o Casal na Mente. Nós somos o Casal na Mente, o seu canal de jogos co-up. E hoje estamos aqui para continuar mais um episódio, episódio número 6 de Cube World. Só que dessa vez você está vendo nosso rosto porque a gente tem um agradecimento especial a vocês. É, vocês. A gente ficou muito tempo sem gravar e muita gente demonstrou seu carinho falando que estava com saudades e que gostava de ver e coisas do gênero. Então vamos mandar um beijo especial para cada um que fez uma demonstração de afeto aí. A começar com o Gabriel Ernesto, porque no vídeo anterior, no meio do vídeo, se você não pulou, você viu, a gente propôs um desafio, que quem soubesse a temporada, o episódio e o minuto que a Pamis falou... Estrolando? Estrolando, inventou a palavra estrolagem. É, essa análise já está lá já. Viraria o nosso esquilo de batalha e o vencedor é o Gabriel Ernesto. Parabéns, Gabriel. E principalmente obrigado pela dedicação de ir lá procurar e ver. Ele foi atrás mesmo. Um beijo especial para você, Gabriel. E também vamos começar a mandar um salve. Primeiro, o Pinguim, salve para você. Um beijo, querido. Um beijo para o Wade também. Fernando Soares, que comentou aí também para a gente. O Taco Sem Dogas veio. É o antigo do canal também. Um beijo para você. Gabriel Ernesto, que é o vencedor, também escreveu que saudade. Então um beijo para o Gabriel de novo. O Light Yagama. O Tavinho BRs. O Lucas Kawan Lima. E o Everplace, que também comentou aí. Então um beijo para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado por lembrar da gente mesmo depois das nossas férias de três meses. Dá um tempo, né? Três meses descansando, mas agora vai. Voltamos. Chega de rolar. Vamos para o vídeo. Bora. Então pessoas, estamos aqui agora, já na frente desse castelo. Porque hoje vai ser bom. Hoje vai ser. Mas a primeira coisa, vamos dar o nome do vencedor aí. Do cara que conseguiu pesquisar qual o vídeo. Foi o Gabriel Ernesto. Então vamos lá. Name. Pet. Acho que é junto, é isso. É junto. Name e Pet. Gabriel. Gabriel. E Ernesto. Ernesto. Gabriel Ernesto é o nosso novo esquilo de batalha. E que no episódio de hoje ele vai ser muito útil. Porque ele é o bicho mais forte que eu tenho atualmente. Sim. E por que a gente quer fazer esse castelo hoje? Porque nossos equipamentos, eles estão bem fraquinhos. Principalmente minha espada. Olha só, a espada eu estou com o level 1 ainda. Então eu preciso... É, porque também não é grande coisa. Não, né? Você também está com um bumerangue mais ou menos? Não. Então vamos atrás de equipamentos bons. Eu quero uma espada nova ou um escudo melhor. Porque eu gosto de lutar com uma espada escudo. Tá bom. Então bora. Os inimigos são azuis e o castelo em si, aqui no mapa, é branco. Então eu acho que dá pra fazer ele sem morrer. Molezinha. Molezinha não, digo. Molezinha não vai não. Nossa, o cara ia pular em... Ih, o cara já... Tu viu que ele ia pular em mim. Não pulou. Morreu. Falhou. Moeda, não sei pra que a gente pega agora. É, hoje em dia a moeda é muito fácil. Na próxima atualização parece que vai ser um pouco mais valioso. É, mais raro. Oh, não consigo pegar. Ah tá. Então, vamos pra que lado? Isso aí, vamos lá. Pode ir. Tô indo já. Ó, moeda. Moeda, a gente tem um monte. Nem tem o que fazer com tanta moeda nesse jogo. Ó, chamei. Pode vir. Ah, mago, lobo. Mago, mago. Desgraça. Aí, carrega. Dependi, carrega. Morri. Nem vi minha vida diminuir, que desgraça. Morri de novo. Morreu de novo? Não, é que eu pulei. Como assim? Eu vi, eu pensei que ia morrer de novo por causa da queda. Calma, mas eu tô correndo até você. Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Morreu, né? Mas você trouxe eles pra fora. Boa, Pumis? Sim. Tão tudo aí esperando você. Então, vou esperar e parar de carregar, que eu tô vendo que alguém tá carregando. E eu vou dar um chablinho pra todo mundo aqui, ó. Vai. Ai, Jesus. Cantarei gente aqui. Cabinho. Tô levando. Fugiu, fugiu. Bebe, 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 bebe. Tô levando mais gente aí. Toma. Derrubei todo mundo aqui. Se tratem aí, gente. Esqueçam de mim. Aí, aí, aí. Bebe poção. Bebe poção, pronto. Ai, Jesus. Já vou morrer de novo. Bebe mais poção. Ai, Jesus. Vamos, eu vou acabar com o estoque de poção, mas eu tenho muita força. De novo. Nossa, eu morro lá e dei lá de cima. Quase que fui de novo. Tá aparecendo mais mago. Por que que... Esse aí foi o que eu trouxe de brinde. Ah, por que tu trouxe de brinde, Pumis? Eu não queria brinde. Eu não queria brinde. Enquanto ele no caminho eles foram atrás. Lá mesmo? Toma. Uh, bati todo mundo com o especial cremoso. É, cremoso. O especial cremoso. É, o especial de hoje. O especial do Dias. É, o especial do Dias. Ah, caramba. Vem cá, gente. Vem cá, gente. Soquei todo mundo. Soquei, soquei. Caraca. Vamos, eu tô tomando todo mundo aqui. Eu não sei como isso tá acontecendo, mas eu não morri até agora. Ainda morriu algumas vezes. Pô, bebi todas as minhas poções. Vou ter que fazer bem mais. Mas também, vou tomar poção pra caramba, né? Ah, essa aqui é amiga. Ela veio ajudar. Acima. Quem? Acima? Acima tava aqui ajudando. Aí, cima. O cima, o que tem pra falar pra mim? O clima está bom. Beleza. Ah, legal. Que bom. Obrigado. Vou construir poções. Vou construir poções. Pra batalha é bom, né? É um clima bom. É um clima da batalha. É o calor da batalha. Opa, foi emocionante esse, hein? Foi, foi. Foi show. Vou fazer mais um monte de poção aqui. Eu consigo fazer 40 poções ao todo, assim. Poxa. Tipo, contando-se com as que eu já tinha. Vai fazer tudo? Não sei, mas provavelmente eu vou precisar. Eu vou entrar com 13 poções. Porque 13, né? 13? Pá. Tá bom. Vou entrar com 17. Show. Então vamos continuar o caminho que a gente tava trilhando. Pegar essa moeda que é importante. Bloqueei. Já tô dando porrada no Orc aqui. Pra que lado? Aí. Boa na cara. Morreu. Morreu. Nossa, eu mato muito. Pô, deixa eu tomar uma sopinha aqui. Comer um bolinho de abóbora. Um muffin. Rapidinho, porque eu não quero gastar poção à toa. Apesar que eu tenho um monte, mas não é bom gastar. Não é bom, não é bom. Economizar. Tô sentada esperando aqui. Tô sentadinha aí. Deixa eu ver a Pô, me sentadinha. Ali, ó. Olá. Opa. Tudo bem. Tá bom. Vamos nessa. Opa, deixa eu pegar agora a poção. Eu não consigo comer sentada aqui, ó. Que sacanagem. Pô, o mosquito quase morreu nos espinhos. Tá comendo um bolinho aí? Um bolinho. Beleza, bolinho. Bota. Deu, mulher. Deu, tá bom. Tem coisa grande ali. O que é aquilo? Já é o chefão ou não, né? Tem coisa grande? Não é, não. Vou chamar ele. Ô, vem, vem, vem. Tão vindo, tão vindo, tão vindo. Chamei. Não, pô. Eu bebi poção. Bati, bati neles. Gastei em especial. Poxa vida. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Vai morrer, vai morrer aí, lobo. Ai, espinha. Sai, gente. Derrubei o grandão. Toma uma poção. Não, eu tomei poção de novo. Gastei outra poção toda. Ai, meu Deus. Quando ele gira, é difícil. Ui. Ui. Isso. Toma mais poção. Derrubei eles de novo. Matei um monte de gente aqui. Matei um monte de colizinho. Ai, 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 ai. Ui, Jesus. Derrubei poção, derrubei poção. Toma uma poção. Esse ogro que vem girando, feito um peão no baú. Peão da casa própria. É, é. Ai, Jesus. O orc da... Morrer ou não, morri? Ah, morri também. Poxa. Ô, desgraça, hein. Vai vir aqui comigo? São mortes. Não. Tô próxima. Não, tô nascendo no mesmo ponto que eu, só que eu pulei e tava embaixo. Ah, tá. Não, mas, ó, a gente marcou bem. A gente... Esse é o nível de gastar que a gente precisava, assim. Porque ele não é impossível, mas também não é fácil. É. O que significa bons ganhos de XP, bons ganhos de itens e bons... 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 Vibrações. Bons jogatinas. Boas jogatinas, exato. Poxa, eu vou fazer mais poção aqui, vou acabar com as poções. É bom mesmo, né? Fazer mais também. Espero ter até o final da quest. É machina. Não é o suficiente ainda. Beleza, 18 poções. Fiz mais algumas, eu posso fazer bastante, mas não vou fazer não. 16, tá bom. Beleza, vou chamar o cara aí de novo pros espinhos. Tá. Mas ele não mora no espinho, não adianta. Não, mas é pra deprindo a gente ou não tem espinho? Vai. Ah, tomei no espinho de graça. Ah, desgraça logo. Pronto. Vem. Bora, gato, vai lá. O gato é ruim demais. Tu mandou o gato. Eu só tenho o gato de melhorzinho. Oh, lamento. Ai, meu Deus. Para de focar em mim, Jesus. Eu tenho que sair daqui de perto. Parece esse espinho de desgraça. Ah, eu não morrei pro espinho. Eu tô tentando não morrer pro espinho. Não, não. Eu tô tentando de poção. Nossa, aqui foi uma vida quase toda. Ai, Povos, vem aqui pro cantinho aqui, ó. Ai, que merda. Vamos atrair ele pra fora do espinho. Aí. Derrubei os dois. Esse aqui vai morrer. Pra fora. Não morre, não morre, não morre. Você morre, né, ué? Não, tu. Não, eu não morro. Ele morreu, beleza. Ufa, deixei até comer aqui um muffin. Nossa. Já foi algumas poções. Então, eu parei de tomar poção porque tá cruel aqui. Eu tô bem. Eu ainda não, tem que comer mais um muffin. Para, para de comer, para de comer que eu tô bem já. Se você acha que apertar a barra de espaço, ele para de comer. Tô esperando. Tá bom, deixa eu dar a espinha. Será que eu chamo? Chamo, chama. Vou chamar e já vou pra cá. Pro corredor aqui, pro corredor. Ui, foi. Corredor, corredor. Vem, gente. Aperta a letra D pro gato não... Não fica atrapalhando. Eu nem sei onde é que tá o gato. Nossa, já vieram com tudo aqui, gente. Morra, morra, morra. Eu dei. Morri. Morreu. Morreu. Não. Ou eu morri. Ah, morreu. Matou? 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 Beleza, então tô voltando aí. Show. Que vinguei. Boa, boa, boa. Se recupera a vida, come aí os muffins, qualquer coisa que tiver. Me dá sopinha. Ou, ali ninja. Vencei que ia morrer, não morri. Blu, blu, blu. Show. Blu, blu, blu. Sou bem. É, ele tá comendo sopinha. Ele faz um som, né? A sonoplastia do que doou do Bicho Legal. É boa, é boa. Tanto quando dá também, né? Andar é um barulho bem bacana. É tudo tem uns sonoplastias boas aqui do jogo. É, incrível. Nossa, tem um bichão aqui também, o ogrão. É, o ogro ali que ele me matou de uma vez. Mas só tem o ogro aí? Não, tem mais um monte. Vamos matar todo mundo junto ou vamos chamar só o ogro? Chama o ogro só, né? Vem cá, o ogro. Vem. Sobe, 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 sobe. Espinho. Caiu. Espera. Ah, tu vai bater nele aí já. Tu vai bichão mesmo? Vai bater nele aí? Isso. Tá bom, então. Vou voltar. Ele caiu, tá caído. Ah, sério que tu não tá aqui me ajudando? Não. Então vamos voltar. Ah, não, agora não. Não precisa agora. Derrubei ele já de novo. Vai batendo nele, vai batendo nele. Vai bater. Mas aí é só, não chega pro Brasil esse tipo de música. Não, não é só. Agora é só dar uma cacetada de todo mundo aqui, ó. Surpreise. Tá cacetada. Dá cacetada. Vou dar uma cacetada nela, hein? Vou dar uma cacetada nela. Vou dar uma cacetada nela. Mas não, cacetada nela. Vou dar uma cacetada nela. Vou dar uma cacetada nela. E agora? Vamos pela cacada ou vamos pra quem? Aqui já é o chef... Não, não é não. Vamos pra cá. Vamos pra cá em direção do chefão. Eu quero enfrentar o chefão, pegar a recompensa logo do chefão. Senão vai demorar muito. Ai, caramba. Tá. Beleza, deixa eu bora. Vem, vem, vem. Vai ali na Pumz e eu vou estar aqui. Bora. Vou dar um taco surpresa nele. Eita, atacando meu braço. Se não ele se atrapalha. Esqueci. Perdão. Isso, isso. Vamos ali na Pumz. Ele já morreu. Vamos ali na Pumz. Eu vou fazer um taco surpresa aqui, ó. Aê, eu não vou. Ô, mago, mago. Não bebe poção, seu desgaste. É habilidade 1 que você quer? Ah, não. É ele que tomou poção. Achei que era você. Tipo, o tomado tem que querer. Não, não. É o cara que fica tomando poção. Quase que eu chamei o Ogre. Ih, tá. Quase ali, ó. Deixa eu comer meu muffin aqui. Meu último muffin. Tá bom. Tem várias coisas. Espetinho. Beleza, pode ir. Bacaxi. Agora eu vou comer também. Então tá. Então come teu abacaxi aí de boa. Então vou até... Ah, tomei a poção. Aê. Tava com a mão da poção. Tô bem agora. Então vambora. Você também, né? Chama ele e vem pra cá. Ixi, chamei os outros ali. Tinha uns aleatórios ali. Beleza, mas vem junto com o Ogre. Chama o teu gato. Chamei. Eita, porra. Ele vem pra sumir isso, desgraça. Tá bom. Bota o cara lá longe. Tem outro lá. Eita, porra. Ah, epa. Ah, epa. Pentei. 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 Fugi aqui. Fugi. Retirado estratégico. Porra. Morreu. Aqui, tô batendo nesse aqui agora. Ui, vai, né? Queria. Eu gosto do escudinho por isso. Aqui, quando eu bloqueio, eu dou um ataque supremo nele. Show. Ah, tu não vai ajudar. Ah, não. Achei que ele tinha morrido. Não. Perdão. Morreu. Pronto, achei que ele tinha morrido já. Tá bem que bom. Chega. Olha que bumerang feio. Olha. Deixa eu olhar também. Parece um L ali. É, é. Parece que... Parece uns galhos de árvore. É, feião, feião. Que bosta, hein? Vamos conseguir coisa melhor. Olha lá o ogrão. O ogro e os seus cachorros. É, isso não precisa muito pra trás. É só esperar eles virem. Vem, gato. Pô, chamei, mas ele fica. Ele quis morrer. E... Fui. É, os coli... Nossa, quase tomei já. Fui. Fui. Morra, coli. Batei um coli aqui. Sai. Ai, Lúbio, quer matar. Ah, tá ali. Ai, 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 ai. Derrubei, derrubei. Nossa, eu tô massa. Tô com uma porção, inclusive. Tô com uma porção aqui, né? Já que tomasse. Caiu, caiu. É, eu dei o especial dele à toa. Ihuuu. Ihuuu. Morreu. Faltou só um colizinho. Agora, tomar uma sopa. Oh, tinha um coli ali? Você viu o ignorado dele? Ah, não vi, não vi o coli. É tão difícil. Que bom que você... Tava já quase matando. Beleza, vamos continuar. Vamos continuar aqui. A gente já liberou mais uma parte aqui. Bora. Ai, 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 são aqui, ó. Oh, caramba. Achei que tinha morrido já tudo. Desgraça. Ai, lobo, ai, lobo. Ai, ai, ai. Morreu. Ai, derrubei ele. Boa. O mago é uma desgraça, é o pior. Morreu. Morreu. O mago é o pior. O mago é o pior mesmo. Os inimigos... Até uma estratégia pra quem tá vendo aí, joga aqui pro outro. Primeira coisa, mata o mago. É, não sendo eu, o mago também. Primeira coisa, mata a Pammus. A Pammus já foi mago numa temporada, acho que segunda temporada. Foi a primeira, não foi? Foi a primeira que eu fui mago. Foi a primeira? Foi a primeira. Foi a primeira. Bom, sem mago. Mas morrer pro mago, não. Morrer pro mago é o mago. Ai, 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 ai. Tem que comer, porque agora tá crítico. Vamos comer uma sopa que é o melhor também. Eu tomei uma sopinha também aqui. Sopa é o melhor. A sopa de ginseng ali recupera bastante a vida. Na real, acho que é o item de comida que mais recupera. Tenho dúvidas, mas eu acho que é. Eu acho que é. Tem um espetinho, mas o espetinho eu acho que não é tanto. Só isso que tinha? Só, pensei que era pra cá. Eu já falei, nem é. E aí, tamo girando aqui, ó. Era pra cá, quer ver? Sobe a escadona aqui. Com certeza era. Eu to vendo. Corre, lobo, corre, corre, corre. Tô correndo. É muita gente, é muita gente. É muita gente. Não, a gente mata, mata tudo. É verdade. Então, matou tudo. Uh, matamos, matamos. Só deu tempo de gastar a poção. Ai, matamos tudo, matamos. Pô, veio a galera tudo junto aí. Tá de sacanagem comigo, né? É, é difícil daí, porque o dano, a vida vai muito rápido. Daí, se a gente cair no chão, se algum bicho nos derruba aí mesmo. Já era. Pô, aquele lá veio, deu a porrada acima de mim. Não é aqui a entrada não, né? É lá do outro lado, né? Oh, beleza, hein? Que bom, né? Que bom, né? Que bom que... A gente nasce bem longe. É bom caminhar, é bom fazer exercício. É, fazer exercício, né? De tanto muffin que eu comi, tem que dar uma maneirada aí. Tem que exercitar, né? Porque senão vai rodar muito. Aí eu não consigo mais bater em ninguém. Pois é, olha o pinguim, Pô, amiz. Olha! Mas eu não posso ter. Olha lá, pinguim. Olha lá, pinguim. Só posso olhar preso. É, tem que ter um picolé, né? É. Ele gosta de picolé. Ice alguma coisa. Tá, então, Pô, amiz. Vamos pro outro lado aqui? Tá bom. Nossa, tá todo mundo ali. Nossa senhora. Dá um ataque ruim aí. Vem. Errei. Só veio ele. Beleza. Show. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Ele e os Koli. Tá. Um só. Ih, derrubou. Derrubei. Foi tudo? Foi. Nossa, toma aí. Toma aí desses engraçados aqui. Não, não, não! Eu vou pôr, boa. Nossa, morreu muito rápido esse aí. Quase que eu morri. Ó, tem uma pratinha aqui, ó. Porretão aqui, ó. É verdade, né? Nem reparei. Porretão pra você. Esse pau é melhor do que esse espada e escudo no momento. Mas é tão bom derrubar as pessoas com o meu espada e escudo. É verdade, mas guarda aí, né? É, mas, porra, leva. O pau é 17. Não, não tem comparação. Infelizmente, eu vou pegar ele mesmo. Chamei. Agora ele vai apanhar do próprio pau. Nossa, que coisa, né? Triste, né? Apanhar. Não faz assim dessa maneira. Pô, desgraça. Bate, bate, bate. Bate com o próprio pau. Pô, porretão, gente. Porretão. Chamei. O mago, o mago desgraça. Vou dar um pau no mago. Vem cá, vem cá. Dá uma palada nele. O teu gato tá batendo lá nele. Ô, gato, vem cá. Ai, ai, ele tá aqui atrás de mim. Ai, não, não. Vamos morrer pra ele, lodo. Não, se eu puder evitar. O mago tá vindo, mago tá vindo. Esquece ele. Tomou na cara o mago. Nossa, dá muito dano pra mim. Pô, 20 e pouco. Os caras apanharam com esse porretão aqui. Ele é lento, mas... Mas é melhor. É, ó o meu esquilo ali encarnado, olha. Ó os bracinhos dele ali, ó. Vem, vem, cara, vem, cara. Vem, cara, vem. Vem brincar. Vamos lá, então. Deixa eu terminar minha sopa, pronto. Eu vou comer um... Não sei como essa sopa não derrama de tanta porrada aí, colega. Eu não sei onde é que tu guarda tanta coisa. Posso derrubar aqueles dois ali, Clemson? Vai, chama aí. Quer o chame? Tô terminando já. Chamei. Bate. Bate. Bate, bate, bate. Bateu. Boa, Pâmis. Chutei ele. Morreu. Show. Pô, eu só tenho a primeira habilidade ainda aqui, triste. Eu também só tenho a primeira habilidade, não tem problema. É agora, hein? Mas a gente tá ganhando bastante espelho. Nossa, que galerinha ali, ó. Oh, desgraça. Vem. Corre. Vem pro cantinho. Nossa, Pâmis, é muita gente. É. Eu vou tacar um mago lá. Nossa senhora. É grandão, né? Só no paulezinho aqui. Não, 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 não. Foge, lobo. Ai. Eu tô indo atrás de você, lobo. Salvar. Derrubei ele. Agora vem o momento pra beber uma poção. Ai, meu Deus. Toma a poção. Pronto. O mago tá fixado em mim. Sai, 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 desgraça. Toma. Morre. Toma. Ai, derrabeu. Não, 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 não. Derrabeu a galerinha aqui. Ai. Nossa senhora. Morreu, matei o ogrão. Matei o ogrão. Ah, lá, lá, lá. Pega a poção, cadê a poção? Tão tudo tontos. Uou, quase que eu fui pra... Pra ser pro... Não, não. Nossa, tá difícil. Tô distraindo eles aqui. Tem dois. Eu tô matando o outro aqui. Ai, matei mais um. Matei outro mago. Não, matei isso. Matei outro mago. Beleza. Ui, acertei alguém. Derrubei. Eu chutei. Ai, foi. Matei mais um. Ah, morri. Ai, morri. Mata, mata. Ah, morri também. Vai, esquilo. Vai, esquilo. Vai, esquilo. Esquilo. Ah, poxa. Faltava um só. Não acreditei que o Gabriel matou. Nossa, altas galerinha aqui. Pô, a gente matou bem, hein, fomos. A gente matou muito. Tô me sentindo muito guerreiro. Nossa, tá, né? Espírito de guerreiro. Coração de guerreiro. Tudo. Completo de guerreiro mesmo. Guerreiro de guerreiro. Cadê eles? Só tinha um. Só tava ele. Cadê? Ele tá aqui fora ainda? Ué. Eu acho que ele voltou pra dentro do castelo. Ah, tá lá. Mentira que... Ah, não. Que susto. Ó, e tem itens. Itens. Que que é? Mago. Nem sei pra quem que é. Pra mago, filha. Ele tá ali? Eu acho que tinha reiniciado. Não, não. É só ele. Meu Deus. Me merece. Foi. Esse é pra mim. Ah, peguei. Tá bom, depois a gente vê. Nossa, esse pauzão é muito bonito. Boa. Muito bom. Nossa, logo. O quê? Não é todo dia que a gente pega o pauzão do ogro. Tô elogiando assim. Pra todo mundo saber que é bonito. Eu tô recomendando. Aí, ó. Tem várias coisas pra aqui. Beleza, vamos ver. Escudão. Ah, massa. Massa, massa. Deixa o peitoral pra mim. Melhor. Isso aqui é de uma mão ou de duas, será? Vou der 20, Pames. Melhor que o meu pauzão. Tá bom, né? Você é Ranger, né? Não, Ranger eu não tenho nada. Show? Acho que sim. Pra mim tá difícil a situação. Desculpa, a herança aqui é bem bosta mesmo. Não posso usar com machado, né? Não. Então eu vou pegar meu machadão Power 20 aqui. Olha, tô vendo se tá tudo certo aqui. Tudo limpo. Moeda. Vou ter um marinho chatão. Dá ali. Um marinho chatão lá. Vem. Vem, desgraça. Derrubei. Ah, não é mago não, é igual eu. Meu irmão. Seu irmão. Ai, do que? O espinho, o espinho. Ah, não. Minha lanterninha é bosta. Ih, derrubou tudo. Derrubei, foi tudo. Não, tô opossou não, desgraça. Morreu aqui. Não, não, não. Morreu outro. É, o que é isso? É um bad food? É um bad food, é? É uma maçãzinha. Maçã de qual? É do tavalo? Eu não tenho certeza, mas pra ter certeza foi a mesma. Você não tem o aplicativo que tá na descrição. Eu tô aberto aqui, Lô. Peraí, peraí, peraí. Maçã do amor? Peguei pra mim. É esse mesmo? É o maçã do amor. Tu pegou? É, o nome tá ali. Ah. Então veja. Gente, nós temos um aplicativo desenvolvido que tá na Play Store. O link tá na descrição. Você pode baixar e saber pra que bicho quer. Pra que bicho quer? Abre aí, Lô, porque tá difícil. Já abri aqui, ó. É pro cavalo, Pammis. Cavalo pela primeira vez. É o Candy Apple, né? O maçã do amor. Isso. Fechou, Pammis. Parabéns. Você vai ter um cavalo, Pammis. Que emoção. Você já tem um cavalo? Acho que não. Chamei. Corre. Nem se precisar. Ai, 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 spin. Você me seguiu. Teu gato tá lá. Vem, gato. Imprestável. Vem, maguinhos. Droga, desprezou esse meu especial. Derrubi, derrubi. Teto com o spin. Mata o mago, mata o mago. O cara tá um doce. Ai, 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 ai. Não, não. Passou, passou, passou. Morreu. Tô bem. Ah, como é legal esse machado. Já mudei. Agora eu não gosto mais de espada de escudo. Gosto mais desse machadão. Vem, 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 vem. Não, não, não. Passou, não. Não tomou. Tem que ter um arco pra mim. Sim, tem, sim, tem. E esse sapatinho é de quê? De quem? Da cinderela. Mata também. Sapatinho da cinderela, não. Deixa eu tomar minha sopinha aqui em paz. E o arco não é melhor que esse aqui, mas... Não é? Não tem um power mais alto? Não, o teu é de 20, né? Então eu não preciso. É, eu vou usar esse aqui por enquanto. O que que tem aqui? O que que tem aqui? Eu não sei se é pra ir ou pra continuar reto aqui. Vamos reto, então. Tem uns carinha ali, aleatório ali. Eu acho que pra cá não tem nada, é pra lá mesmo. Não, aqui não tem nada. Então, é pra cá mesmo. Olha lá. Tá meio confuso isso aqui, hein? Os carinha já tão aí? Já. Eu vou lá derrubar aquele lado. Nossa, uma porrada matei, deu um crítico. Nossa, logo assim, tá difícil mesmo. Isso tá difícil pra eles, né? É. Fechou. Tua vida como é que tá? Tá ruim. Então beba, poça. O que que tá acontecendo? Você tá muito bom, hein? Eu não sei também o que tá acontecendo. Voltou com tudo já. O guerreiro é uma classe boa, na verdade. É, esse aqui eu não gostei não. Não sei o que era, né? Eu era ruga, eu tinha gostado também. É, não gostava. Não gostei não. Nossa, Barbies! O que eu mais gostei foi uma... Deus do céu, hein? Tá bom, tenta atirar no ogro só, se tu conseguir. É nem a pau, né? Só na cabeça do ogro. Ele tá todo mundo, né? Amei. Derrubei. Eu acho que eu dei todo mundo. Nossa, saca! Ah, tá uma coisa louca. Não, não matou não. Ai, ai, ai. Tentei dar uma porrada pra derrubar, não deu. Não. Me derrubei-me. Se morreu também? Se morreu sim. Se morri-me. Se morreu sim. Se morri-me. Pô, mas tá difícil aqui. Pô, meu Deus, hein? Você que tava bonzão aí, morreu também? Pois é, o cara me derrubou. Se me derrubar, já era, porque todo mundo me dá dano. Me derrubou, já era. Eu não consigo levantar mais. Não, porque daí todo mundo me enche de porrada, né? Na verdade, é difícil, é difícil só. Eu não consigo achar a entrada, é difícil. Eu tenho a impressão que é pra cá. Eu tô indo, eu não sei pra onde que é. Acho que tem bala de espinha aqui, mas... Não sei se esse é um indício de que... Não significa nada isso. Eu tô perto, tô longe. Eu acho que é pra cá mesmo. É ali, ali. Aí, eu acho. Very bom, very bom. Você tá aqui também? Muito bom, muito bom. Tô chegando. Tá indo aí. Nem sei pra que lado. Nem sei, também. Ah, o vaso que a gente quebrou naquela hora do jogo já voltou. Vamos... Talvez eles remassam. Deve que começar a ser mais rápido. Ah, vamos. Meu Deus do céu. Quase tô meio espinhada. Vamos lá, vamos lá. Vai dar um, hein? Vamos tentar não morrer, aí. Tá, vamos se preparar. Eu vou tentar matar todo mundo. Tá. Vai. Ah, eu mudei ninguém. É só uma poção, hein? Tá bom. Porra, vamos dar uma fugida. Vamos dar uma fugida, vai. Vamos, vamos. Vamos tentar levar isso pra fora. Tem, 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 tem. Esse salão aqui. Que daí alguns desistem no caminho. Esse salão aqui. Não, eu vou lá pra fora, não acha melhor? Tá bom. Vamos indo, vamos indo. Vamos indo lá pra fora. Os caras já estão aqui 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 fora. Os caras já estão ali, ó. No corredor. Sério? Aham. Eu não tenho, eu não vi isso. Derrubei ele, derrubei ele. Ai, 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 ai. Tomei. Tá dando porrada. Nossa, os magos são desgraças. Beleza, matei um aqui fora. Ah, tomei. Tomei demais. Derrubei o grau. É uma porrada, já era uma morte. Meu Deus, concentração. Ah, derrubei, derrubei. Ah, vumbum, branco, mais que eu termino o ogro, não tá com nada de vida. Ah, Pumis, o ogro tava com nada de vida, Pumis. Ah, caramba, eu tô chegando. Então vai. O ogro tava com nada de vida. Ah, tá cheia já a vida dele. É, claro, ele recupera instantaneamente se ninguém bate nele. Ele é muito bom mesmo. Meu gato não vale de nada também. Ai, 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 ai. Faz de alguma coisa, Pumis. Derrubei, derrubei, derrubei. Tô indo aí. Se tu sobreviver até eu chegar, a gente mata esse outro aí. Sobrevivo, sobrevivo. Sobreviverei. Tô chegando aí. Vou chegar no Hadouken. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, morreu. Morreu. Bora. Bora pra dentro. Vamos ver se renasceu tudo. Ah, não, tem uma galerinha aqui, ó. Não, mas é aqueles, é aqueles. Sim, são os mesmos. Ah, eles são magos da desgraça. Mago, mago, mago. Nossa, minha vida quase. Derrubei, derrubei eles. Matei. Mais um bolinho, lobo. Um racon, um racon, acho que é. O bolinho preto ali? É, isso. É, o bolinho preto é do guaxinim, racon. Isso, é... Massa, vai mesmo. Muitas coisas, muitas coisas. Eu tenho o da Zika. O da Zika é o que eu não amo. Esse aí, sorvete de melancia? É, eu acho que é o da Zika lá. Esse depois eu olho, não lembro agora. É um desses. Eu tô com medo que eles renascem, então vamos dar uma agilizada. Vamos. A gente matou toda aquela galera que tava mais juntos, então. É, então vamos avançar uma parte. Mara que seja chefeado já, porque tá triste já. Ó, só tem um cara triste lá. Agredi ele, me merece. Morreu. Morreu? Chefão, chefão. Ah, chegou. Se tu tem poção, faça poção. Porque se os lacaios dele eram assim... Né? Pô, foi difícil a gente achando. Ah, vai ser molezinho até. Vamos tentar não morrer. Porque o senhor... Aicola? O senhor Aicola? Aicola? Aicola. Cola, cola. Ele tá falando pra gente correr. Cola, o Cebolinha falando. Cola pra salvar a sua vida. Deixa eu achar ele aqui, ó. 20 poção, acho que tá bom. Olha só, olha só o senhor Aicola. Eita. Olha aí, vai tirar a fotinha dele. Se tivesse um ângulo bom, mas não tem um ângulo bom. Não tá tendo um ângulo bom, né? Aí, quase. Senhora Aicola? Sim, será? É bonitão. E pega mais ou menos, né? Vamos ver como fica. É, vamos ver. Então, vamos lá. Senhora Aicola? Parabéns. Derrubei. Sinta meu poder. Ah, derrubei, derrubei. Sinta meu poder de... Ih, ela é mago, hein? Ah, droga, desgraça. Derrubei, derrubei. Eu sou o... A distância aqui, ó. Eu fui. Nossa, caramba. Tomei dele. Falou, não é pra fugir, não. Os esquilos tão desvendos. Eu tava tão bem ali. Eu tava bem de boa ali. Puxei, derrubei, beleza. Show. Isso. Derruo. 27 de dano, eu dou uma essa puxada aqui, ó. Não, cuidado, especial. É, é forte. O esquilo foi até abalado. Isso, famis. Caiu. Isso. Tá indo. Caiu de novo. Tá tomando demais. Vem poção, vem poção, vem poção. Isso, ataque aí, ataque aí, ataque aí. Continua. Aí, espirada. Matou meus dois pets. Nossa, os dois pets. Nossa. Morre. Não, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Não, morre. Caiu, caiu. Beleza, deixa eu recuperar. Não vou bater ainda não, não. Quer recuperar rápido, tá difícil? Nossa, pera aí. Tá morrendo. Vai, vai, ti, vai, ti. Não, especial. Não. Nossa, quase que me errei, eu fui. Tá morrendo rápido, vai morrer já. Nossa, quase que eu fui de novo. Vamos, bate mais nele, vamos. É só distâncias, é a mais perta. Ele tá focado em ti. Ah, poção. Para de beber, poção. Vai, vai. Aí, derrubou. Ele vai morrer, vai. Vamos levar. Ah, 206 de XP, pô. Nossa. 33, achei sacanagem comigo. Peguei 33 só porque eu sou level 8. Ah, então tá bom. Mas eu achei sacanagem boa comigo. Sacanagem boa. Não, tá bom. Porque nem toda sacanagem é ruim. Nem toda sacanagem é ruim. Exato. Tá bom, bota de mago aqui. É, eu peguei só pra pegar mesmo. Eu peguei esmeralda porque é bom pra dar up nas nossas... Pegou algo melhor, hein? Olha, eu peguei um anel, coisa que eu não tinha, eu acho. Pegou um anel, louco? Exato. O anel de poder 20, o meu era de 1. Então, beleza, massa. Peguei um anel legal. Peguei alguma coisa de Ranger, deixa eu ver. Não. Eu não peguei. Peguei um mago, muito mago. Nossa. Eu peguei um escudo bem poderoso até, 14. Mas eu não tenho uma espada, então eu vou continuar com o meu machadão de poder 20. Muito mal. É porque essa dungeon era de um mago, então as coisas que a gente pega seria mais pra mago. Pelo menos eu acho que faz sentido. Normal, normal. Então, pessoas, esse episódio foi longo, mas foi bem legal. Eu acho que pra oficializar a nossa volta, né? Porque esse aqui é o episódio que a gente gravou depois das nossas férias. Aquele que vocês viram, o último, era antes. Isso foi antes, é verdade. E é isso, se vocês querem ser o pet que a Pumis irá pegar no próximo capítulo, tem o Hakon, o Waxinim. Mas eu tenho algum aqui sem nome, será? Qual que tá com nome? Só tem esse, tá? O Cole? O Pig, o Arquiteto. Tu tem algum livro aí? Tem bastante. Qual que tu tem? O Alpaca, não tem. A Galinha, também não tem nome. Opa. O meu futuro, o Zika ou o Penelong, não sei. A minha futura, o Cavalo, né? E a minha futura, o Guaxinim. É, tu tem o Guaxinim e o Cavalo, mas aquele ali, o primeiro, eu não sei qual que é. É um gato também. Watermelon. Esse aí é o Zika? É do deserto, eu sei que é do deserto. Deixa eu ver o nome ali do, do, do past food, põe por favor. É, melancia, o negócio de melancia. Sorvete de melancia? Ice cream, é assim, aquele, é o Zika douradinho, sabe? Aquele mosquito. É o Midi, o nome dele. É lá do deserto. É lá do deserto, exatamente. Como que eu sei disso? Pelo nosso aplicativo de confusão de brincadeira. É, baixa você também. Seja um quebroto, né? Seja um quebroto, né? Tá, então se você quer ser um pet food, por favor, me diga, um pet food não. Se você quer ser um pet, por exemplo, a alpaca da PAMIS, diga assim, eu quero ser alpaca, ou eu quero ser a galinha. Sim, eu quero ser, fale o nome, né? Porque às vezes você não quer o seu nome, quer o nome especial aí, né? Exato. Então fale também. É, então é isso, né, vamos? É isso aí, né, gente? Então obrigado às pessoas que assistem o Cube World, que acompanharam até aqui. Estão esperançosas com as futuras atualizações. Ah, eu tô, eu tô. Eu ainda tenho esperança que o jogo lance logo. Eu acho que esse ano vai. Então é isso, muito obrigado a todos aqueles que assistiram, um forte abraço. E até mais. Até mais. Tchau. Tchau.